Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabedon Dançando o riveu Mandela, secolado, intenção Fiz a carinha de safada batendo por porrajo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o brilho, vai em fogo e a babelinha Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o brilho, vai em fogo e a babelinha Tão deslizada, tão deslizada, tá, 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 jogando esse bumbum Preparada, vai ser só colocada Tão deslizada, deslizada, vem jogando esse bumbum Só colocada Tão deslizada, tá, 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 jogando esse bumbum Preparada, vai ser só colocada Tão deslizada, deslizada, vem jogando esse bumbum Só colocada Mas é só ilhão da cruz e sente do sucesso com a mulherada Mas é só ilhão da cruz e sente do sucesso com a mulherada Doçando um risco, mando ela se coloco em tensão Mais carinha de safada, batendo um pouco no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu tô subindo, cai em fogo e apagou Então desliza, tá, tão desliza, tá, 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 jogando esse pum, vem Prepara, vai ser só colocada, não desliza, desliza, vem jogando esse pum, 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 só colocada Faça e só colocada